Olha, agora a gente vai conferir uma matéria incrível. Espetáculo. Que a gente preparou com exclusividade pra vocês. Quer ver só? Roda o VT. Olá, boa tarde. Meu nome é doutora Silvia Takakua e eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de retirada de tatuagem. Tem muita gente que procura esse tratamento pra retirar tatuagem, que não ficou boa, não gostou, já enjoou da tatuagem, né? Por diversos motivos. Por isso eu vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos. O laser pra tatuagem, como que ele age? Ele explode aquele pigmento que tá ali, aquela tinta que está ali dentro na tatuagem, diminuindo a tinta, diminuindo aquele pigmento em pedacinhos bem minúsculos. Isso faz com que o organismo consiga englobar aquele pigmento e levar ele embora. Então é dessa forma que o laser pra tatuagem, ele funciona, tá? Tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, tatuagem amadora é diferente da tatuagem profissional. A tatuagem profissional, ela é um pouco mais difícil de tirar, porque é feito com tintas mais resistentes, elas são feitas pra durar realmente. Já as tatuagens amadoras, normalmente são umas tintas mais simples, elas são feitas mais superficialmente na pele. Então elas são mais fáceis de tá tirando essa tatuagem, de eliminar. Falando em eliminar, não são todas as tatuagens que a gente consegue tirar totalmente. Tem algumas que a gente só consegue clarear, tá bom? E outra coisa importante também é a respeito das cores. As melhores tatuagens que a gente consegue tirar praticamente tudo, são as tatuagens escuras. Aquelas tatuagens mais perto do preto. O preto, o marinho, esses são tatuagens mais fáceis de tirar. Tatuagem já com vermelho também é fácil, só que vai exigir mais número de sessões. O verde é um pouco mais complicado também, o amarelo. E tatuagens também que tem mistura, um pouco de branco. Então quando tem um pouquinho de branco nessa mistura, também é um pouquinho mais difícil dela sair. As sessões, elas demoram aí em torno de 15 minutos a meia hora. Mesmo porque as tatuagens que são grandes, a gente não consegue fazer totalmente. A gente vai ter que ir fazendo por partes. Porque dói, é um procedimento invasivo, um pouquinho doloroso. Então a gente tem que ir fazendo por partes a remoção dessa tatuagem. Tatuagem pequenininha, a gente consegue fazer uma sessão rapidinho, em 10 minutos. Mas as maiores realmente vão requerer maior número de sessões. Mesmo porque a gente não consegue fazer tudo num dia só. A remoção da tatuagem pode ser feita em qualquer idade. Não tem idade para retirar. Se a pessoa já está com mais idade, já acima dos seus 50, 60 anos e quer retirar uma tatuagem, pode retirar. Uma pessoa mais nova que acabou de fazer uma tatuagem e não gostou, quer retirar, pode fazer também. Tem gente que vem aqui e fala, mas esse laser também estimula colágeno? Todo laser acaba estimulando colágeno. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Não é um laser para estímulo de colágeno. Então, agora existe essa opção para retirada de tatuagem, para as pessoas que estão insatisfeitas. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa tranquila de estar fazendo. Dói um pouco, não é totalmente indolor, mas a gente passa anestésico. E qualquer um pode fazer. Somente procure um profissional que saiba fazer, que saiba o que está fazendo. Procure um médico, se informe direitinho e não faça em qualquer lugar. Uau, menina, que matéria maravilhosa! Eu não falei para você que era! Só aqui no Sempre Bela você assiste tudo isso, viu? Claro, e como? Olha, essa e outras dicas também, você sabe que a gente fica antenado em tudo que acontece nesse universo da beleza. Muito chique!